Vamos lá de Planet Zoo, vai, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, mano Boa-vindas ao Planet Zoo, obrigado por se juntar a nós Você está a poucos passos de vivenciar o mundo de Planet Zoo Primeiro, vamos criar um avatar seu Para representar suas incríveis criações na comunidade de Planet Zoo Crie algo que seus amigos vão reconhecer Os caras falaram que ia fazer meu avatar, mano, mas cadê meu avatar, irmão? Da hora, meu avatar, gostei de meu avatar, gostei de meu avatar Cadê meu avatar, velho? Ô, Planet... Gente, esse jogo quebrou É, alô, família, créditos, opções Como é que começa o jogo? Tem opção começar o jogo? Jogo? Alô! Gente, eu acho que meu jogo bugou, só um minuto, vou reabrir essa merda, porque não é possível, né? O jogo falou, vamos criar o avatar, e daí o jogo morreu, velho Criar meu avatar Aê, velho, obrigado Ai, eu sou a avateia Não, eu vou ser o avatala mesmo, vai Meu amigo, quem que é esse avatala, velho? Ah, eu vou ser minha cabeça, mano Cara, esse bigode de tiozão, mano Tá, esse cabelo tá style, não, esse daqui tá mais Esse daqui tá mais comigo Ah, esse tá mais minha cara, mano Vou tirar a barba, que eu não tenho barba, eu sou um jovem Botar um óculos Isso é da cor do meu cabelo, mano É um castanho mais claro Mano, eu juro que eu tô achando que eu tô me olhando na... Felipe Neto! Família, 50 mil likes nesse vídeo, eu tingi meu cabelo de rosa, família Não é mentira, gente, não pega 50 mil likes não, que eu não vou tingir não, velho Tá parecendo eu, eu preciso de um rosto mais... Gente, quem que parece eu, mano? Esse... Nossa Ninguém parece eu? Não, esse tá aparecendo, vai, mano Pelo amor de Deus, mano Pô, na moral, velho, se essa porra não for eu, acabou Beca esse Edu? Claro que não, cara Esse cara não tá tratando mal os inscritos e sendo desumilde, mano, pra ser o Edu Tô brincando, tá, gente? É que o Edu é um merda, né? Tô brincando, gente, eu amo o Edu, mano Adoro xingar ele também, mas eu gosto muito dele Tá, vou aceitar isso daqui mesmo, gente, gostei de mim QG do Avatar Vamos achar o Brasil aqui Tem inscrito, não? Tá, Brasil Pelo que eu me lembre, né? Mais pra lá do que pra cá Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Onde é que é São Paulo, mano? São Paulo é aqui, velho? São Paulo é bem aqui São Paulo Acho que é aqui, né, mano? Aqui, ó Bem aqui Onde é que é São Paulo, mano? É aqui, ó Ai, mano, mapa do Brasil Desculpa, gente, se eu não sei onde eu moro Foda-se, mano, tá? Pelo menos eu não pago de inteligente, mano Sei lá, velho, foda-se Onde é que é São Paulo, mano? Sei lá, cara, onde é que é São Paulo, mano? Ah, é aqui mesmo, é aqui, ó São Paulo, é aqui mesmo É aqui mesmo Se não for aqui, foda-se, mano Tá, se não for aqui, foda-se também, mano Não mereço Deve ser aqui Se não for São Paulo, não é Argentina Ha, que passa? Não, Alan, burro Gente, é um jogo de fazer zoológico, tá? Não é a foda, ah, geografia clássica 3, mano Tá, tem o cenário e tem o franquia Vamos jogar o cenário Que provavelmente deve ter um tutorial, né, mano? Tá em Portuga, meu Oi, Bernard Deve ser rico, né, filha? Eu xinguei ele, brisco Ai, caralho, desespera Gente, a dublagem desse jogo tá melhor que as do Netflix, mano Incrível O que eu tenho que ver? Os ursos cinzentos, né? Vambora Tá, cadê a jaula do urso cinzento, vai? É aqui, os ursos? Meu Deus, que incrível Tá bom Tá bom Gente, ele tá dormindo Que incrível, mano Nutrição, habitar, enriquecimento Chamar veterinário Tá, o que ela quer que eu faça? Localiza o habital do... O habital, não O habital do leão senegalês, tá bom, mano? Cadê o leão senegalês, mano? Aqui é o leão senegalês? Leão? Era Léo Léo Também conhecido como leão senegalês Caralho, a série tem, mano Apesar de alcateias deste tamanho Seriam tanto raras Gente, que incrível Que lindo Nossa, parece de verdade, mano Deixa eu ver ele comendo carne Mas não, cuidado, mano Sai daí, velho Tá maluco, porra? Nossa, que da hora Ô, que da hora, mano Mano, eu adoro jogo assim, mano Por mim, eu ficava só vendo os animais Não queria nem criar zoológico, mano Ficava só assistindo eles Ah, tá, eu tenho que localizar o habitat vazio Aqui tá vazio Boa tarde, senhora Como você pode ver É um espaço incrível para animais Claro, claro Mas falta alguma coisa Claro, falta Na verdade, duas Os javalis africanos Por isso, eu quero que você adote dois Adotem Adotem É preciso abrir o mercado de animais Que fica na sessão Troca de animais Tá Mas não é pra adotar Eu não quero trocar animais Prontinho Dois javalis africanos Perfeitamente esplêndidos Para o nosso zoológico Basta clicar neles E selecionar Comprar no menu lateral Comprar ou adotar, querida Enviar ao zoológico É aqui Entrega agendada Daí enviar ao zoológico É aqui Quando você solicita Que um animal seja mandado Para o habitat Os zeladores vão Até o centro de trocas Que da hora Esse jogo vai ser da hora Gente, esse jogo vai ser incrível, mano Cadê os zeladores? Eu quero ver, mano Você falou que você marcou, querida Você não marcou, porra Peraí, os zeladores Dá pra eu entrar? Esse jogo vai ser animal Cada animal do zoológico Tem suas próprias estatísticas De bem-estar geral Que é basicamente O nível de saúde social Habitat E enriquecimento Nossa, eu não tô prestando atenção Em nada que ela tá falando Tá bom, eu não prestei atenção Eu tava vendo Vamos começar cuidando Da nutrição dos javalis africanos Claro que vamos Porra, eles já estão aqui, mano Eu nem vi Ó, timão Tigela d'água Tá, uma tigela d'água Tá, tigela d'água Habitat Tigela grande d'água Isso, pode ser É o timão e o pumba Só que sem o timão, mano Então é só o pumba, né? Tá, eu vou botar a tigela bem aqui Pra eles poderem beber água Vendo as pessoas Pronto Botei a tigela d'água, mano Adicione um comedouro Tá, um comedouro O que que é um comedouro? Pode ser isso daqui Eu vou botar o comedouro aqui Pra as pessoas poderem assisti-los É o pumba-lapumba? Eu não sei o que é o pumba-lapumba, mano Pumba-lapumba é o barulho Do meu saco bater na sua bunda? Caralho, é sério, mano? Que da hora, velho Nunca ouvi É porque eu tô de costas, né? É por isso, né? Porque eu nunca presto atenção, não, velho Estranho, né, velho? Entendi, velho Mas tranquilo, né? Ah, eles tão comendo Mas, cara, eles deram lixo, irmão Não? Porque a comida não é aqui? Quer dizer, aqui é água, não é aqui? Ah, ele não vai brincar na lama Eu duvido Não, você não vai fazer isso É, se o tiozão não tivesse passado Pisando na lama, mano Puta que pariu De onde você tirou essa merda, mano? Nossa, gente Esse jogo vai ser tão legal, mano Ah, ele tá bebendo aguinha Ó como eu sei ganhar dinheiro, mano Ó Ó Ah, mano Me respeita, velho Vamos ver outro modo, velho Ó, modo franquia, ó Tudo pronto para lançar sua franquia? Construa zoológicos pelo mundo Invista na reprodução dos animais E devolva-os à natureza Mas não se esqueça dos visitantes Zucca! Ó Cara, genial o nome da minha franquia Vai ser o Zucca Alanzucca Novo zoológico Padaria, mano Cara, zoológico é padaria, né? Boas-vindas ao modo franquia, mano Primeiros passos Vá jogar o tutorial Sério, é uma boa ideia Já joguei, mano No modo franquia Você poderá construir Seu zoológico dos sonhos A partir do zero Nossa, olha Toda essa área, meu zoológico Cara, mas quem que vai vir me visitar, mano? Os caras tem que vir me visitar do quê, velho? Até eu perdi meu zoológico já, mano Como que alguém vai me visitar? A inspetora chegará daqui 23 meses É óbvio que ela vai chegar daqui 23 meses, né? Ela deve ter saído de casa agora, né, mano? Porque, porra, velho Vai chegar como aqui, mano? A inspetora, mano? Puta merda, mano Que bom lugar é esse, mano? Porra, é óbvio que ela vai chegar daqui 23 meses, né? Tá, vambora, vambora Vamos lá, começar Agora sim tá valendo, mano Vamos lá Primeiro, vamos ver o que eu tenho disponível Você precisa de uma cabana Um centro de troca Um posto veterinário Uma quarentena Uma oficina Tá, tem muita coisa aqui, né? Tá, então Nossa senhora Caminhos, tá, vambora Tá, vamos primeiro fazer um caminho reto É, porque eu acho necessário Meu Deus do céu O que eu acabei de fazer na minha vida, mano? Meu Jesus Cristo Meu amigo, calma Calma Cara, eu fiz um pinto sem querer Calma, deleta, deleta Calma, ó Aí, pronto Pronto Aí, ó Tá, os visitantes vão entrar no meu parque Lógico Zoológico Certo? Vão entrar e vão falar Nossa, incrível o zoológico, não? Incrível Daí logo na entrada Eles vão ter uma área Vamos fazer já um local aqui, vai O problema é que eu não sei Que animal que eu vou ter disponível Pra eu trabalhar aqui, né, mano? Como é que eu vou saber, velho? Centro de pesquisa Centro de troca Será que eu preciso de um centro de troca, mano? Pra eu poder trocar animal? Pra eu poder ter animal? Talvez, né? Nossa, mas aqui tá meio merda, né, mano? Ah, agora sim Eu posso ter animal Ah Tá, vamos lá Pra eu chamar atenção no meu zoológico, mano Tá, dá pra eu comprar esse mabeco aqui, mano Que dá 20 reais Tá, vamos lá Bom Primeiro, vamos começar Tá merda, mano Tá muito difícil isso, cara Cabra de leque Lemuri Nossa, um macacão muito louco, velho Da hora, da hora Gostei Tá, vamos começar com uns lobos Um lobo é da hora também, hein? Urubu Acho que não tem urubu Só tem pavão, gente Ó, vou comprar dois lobos Vou comprar um javali também, mano Javali eu quero no meu zoológico Tá, vamos fazer a jaula dos javali primeiro, mano? O que que eu preciso de uma jaula de javali, mano? Tá, vamos botar um tijolo aqui mesmo Logo que as pessoas entrarem Já vai ter aqui uma bela área de tijolo Onde terão javalis Ai, que música gostosa Eu quero morar nessa música Tá muito torto isso, meu Deus Olha só Agora eu preciso do quê? Dinheiro, né? Eu preciso de alguém que me dê dinheiro Como que eu faço pra me darem dinheiro? Tá, aqui já foi resolvido Agora Pros javalis O que que eles precisam? Eles precisam De uma tigela de água Duas E de Hum De balde de comida, mano Hum Gente, eu não sei botar balde de comida Pros meus javalis, mano Achei Aí, perfeito Perfeito Essa não é a comida de javali? Essa aqui não é a comida de ninguém, né? Porque essa aqui é uma tábua, né? Daí cabe ao meu veterinário Botar a comida de javali aqui, entendeu? Né? Tem que entender, né, mano? Tem que entender como é que funciona Como é que eu boto meus animais ali Que eu nem lembro, mano? Eu não acabei de jogar o tutorial Destino inválido? Por que tá inválido? Não é uma jaula de javali isso, mano? Você não tem funcionários? Lógico que eu tenho funcionários Quer ver os funcionários, mano? Tá, talvez esteja faltando funcionários, mano Tá, a gente precisa contratar uns aqui Eu só não sei como ainda, mano Deve ser aqui, ó Ah! Eu preciso de um tratador Vai, Zé, entra aí, mano Olha que lindo, ó Nossa, fantástico Ah, é o zelador que leva os animais, mano Toma cuidado com o meu javali, mano Ai, meu Deus, mano Pelo amor de Deus O que você vai fazer com esse javali? Ah, mano A inspetora chegará daqui 21 meses Caralho, inspetora Você tá muito veloz, mano Segura Tá, o javali tá meio morto, né? Tá, eu preciso de uma segurança, obviamente Tá, vamos lá O que mais é que eu preciso? Veterinário, obviamente É, tem alguém que pode botar comida aqui, mano? Tem um tratador nessa merda? Tem um tratador Vai trabalhar, tratador Cacete Tá, agora, ó Ó como eu sou inteligente Eu vou fazer um caminho super secreto aqui Pra funcionários E aqui Vai ser uma área exclusiva De funcionário Entendeu? Ou seja Aqui a gente vai ter uma cabana de tratador Aqui a gente vai ter um centro de pesquisa Aqui a gente vai ter um posto veterinário Tá muito feio Meu querido, você acha que a Que a Disney começou linda Do jeito que ela é? O Walt Disney teve que começar do zero, irmão Relaxa, cara Relaxa, velho Relaxa, velho Caralho, já tem gente no meu parque, mano Só tem dois javali Num espaço vazio, mano Meu Deus do céu Calma, a gente não vem no meu parque ainda, não Vai ter uma área de quarentena Linda Uma linda área de quarentena E aqui vai ter um prédio funcionário Pra eles poderem trabalhar, né, mano Descansar também, né Ah, essa área aqui Vai ser exclusiva pra funcionário Como é que eu boto uma área exclusiva Pra funcionário, mano Caralho, mano Opa Nossa senhora Mas esse jogo aqui vai ser difícil pra mim Meu amigo Porque puta merda Eu não tenho a capacidade De fazer um negócio desse Os animais conhecer Você vai se surpreender Eu vou fazer um negócio desse O que é que eu boto uma área de quarentena Obrigado.